Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de MW3, vamos aqui galera, vamos tentar pegar um gameplay ao vivo aqui hoje. Hoje tá foda pra conseguir jogar MW3, mano. Por quê? Porque tá muita party e segundo que tá muito lag e... mano, que mais? E também camper, mano. Camper tá absurdo nesse jogo, velho. Eu tô quase tipo uns dois meses sem jogar COD. Um, dois meses sem jogar COD, mais ou menos. E velho, não fazia a mínima ideia que tava tanto camper assim, cara. Tinha muito meio camperando, velho. Sério. Tá ridículo. Caralho, cadê o cara, vai? Beleza. Nossa. Me desculpe que armário você não bobo, velho. Era pra ele ter me matado, velho. Tem que jogar na mãe aqui, velho, porque tá foda. Toma umas horinhas aqui, gente. Com esse jogo e... Preciso pegar um gameplay legal, velho. Vai vir aqui minhas costas, cara. Não sentiu. Alguém vai comer meu cu pelas costas. Sempre tem uns caras que comem cu pelas costas, tá ligado? Então, deixa eu soltar esse Predator. Olha a turma aqui. Ah, não. Levei só um só, velho. Tinha um monte ali, cara. Ah, nem, mano. Nossa, o que eu fiz agora? Não estourou o vidro, cara. Tá tirando ela. Ah, te pedindo. Vai, vamos bolsar essa bagulha, velho. Nossa, velho. Eu tô falando que eu tô com lag. Eu tô falando que eu tô com lag, mano. Ah, não. Você tá tirando, né, jogo. Eu que tô lagado é o jogo que tá muito... Muito lagado, velho. Porque no Black 6 eu também tô lagado. Acho que é minha conexão, velho. Porque... Ô, meu irmão, tá vendo? Me dar aluno de algum pornô. Não é possível. Meu irmão deve estar se acabando lá nesse momento. 6? 7. 8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Mano, por que que você não tá atirando no cara, velho? Me fala o motivo. Você é boot? Tem um cara aqui, velho. Beleza. Você é飯. Não é? Não é? É? E aí? É. Essa serra é boa, velho. Faz muito tempo que não joga com essa arma, velho. Desde quando, na década do PC, eu desisti de jogar nessa arma. Eu não sinto mesmo o tesão de jogar com a MP7, tá ligado? O tesão de jogar com a MP7 é fora do comum, cara. Ah, não vou... Pera aí, vou ver se tem alguém aqui, velho. Vai, vou soltar o Predator. Caraca, eu soltei o bagulho e vou ver se soltar o Predator. Você mesmo. Você mesmo. Ah, que delícia, cara. Toma um 18-0, velho. 18-0. Até que enfim, mano. Vou jogar esse jogo. Tava jogando de MP7 e de Fadima. Daí eu falo... Pô, não tá saindo nada, cara. Soltou uma renta e mais nada. Tava até jogando com uma rapaziada muito firmeza aí, cara. Mas tava difícil de jogar, velho. Os caras me reconheceram aí no lobby. Eu não lembro. Era no Free For All. A galera que tava jogando aqui comigo no Free For All, se você tiver assistindo esse vídeo... Acho que era nesse mapa. Um salve aí pra vocês, rapaziada. Vocês são fodas. Mas tava muito lego aquela sala, velho. Táxi, eu nem joguei de jeito nenhum. Morre, cara. Não, 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 não. Puta merda, velho. What the fuck? A granada atravessou o bagulho, velho. Ah, mano. Tava 20-0, velho. Agora 20 pra 1, cara. O cara estragou com o meu Flawless, velho. Ai, ai, velho. Agora eu vou começar a morrer agora, né, velho. E agora esses caras vão nascer, isso se nóia. E agora esses caras vão nascer, isso se nóia. Nossa, 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 nossa. Não, filho da puta. Mano, sim. Eu tomei um susto, viado. Caralho, velho. Caraca, não entra gente na sala, velho. Beleza. 28 barra 2. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todo mundo que tô da sala, velho. Enfim, é uma pena, né, velho. Foi uma partida até que legalzinha. Ficou meio chatinha, acho que no meio. Acho que eu vou fazer um corte nesse vídeo aí, beleza? Não sei, se eu tiver tempo, velho. Se eu lembrar, velho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito. Comente o que você achou. Se inscreva aqui no canal se você for novo. E lembre-se aí de passar aí no canal pra ver os últimos vídeos que eu postei ainda hoje, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.